Inicia o processo de inscrições para as 370 novas moradias, através da Secretaria de Assistência Social em Rolim de Moura. A solenidade de abertura acontece no Teatro Francisca Verônica de Carvalho. A solenidade de abertura vai ser agora no próximo dia 15, inicia às 8 horas da manhã, com a presença do governador Confúcio Moura, demais autoridades, para a gente começar e dar esse início aí as inscrições do residencial Jardim dos Lagos. As inscrições devem acontecer no Shopping Cidadão da Cidade, atendendo a todos os pré-requisitos. Então a gente convida a população, as famílias que estão no perfil do programa Minha Casa Minha Vida, unida dos seus documentos, documentos pessoais, para a gente iniciar esse processo dia 15 no Teatro Municipal, fazendo a triagem, e do dia 16 a 22, as inscrições serão realizadas no Shopping Cidadão. Rolim de Moura é o primeiro município a ser contemplado com moradias de interesse social. Programa Morada Nova com o governo federal pelo Minha Casa Minha Vida. Rolim de Moura é o segundo município a ser que não seja